Se eu quiser Se eu quiser Se eu quiser Fazer o que eu não gosto Com pessoas que eu nunca quero interagir Nunca Se eu quiser Mas eu tenho certeza Que se eu não morrer Nada nessa vida Vai me entender Ou, ah, ou, ah, ah Ou, ah, ou, ah